O Paraná começou o processo de mudança para o novo esquema vacinal da poliomielite. Vamos conversar ao vivo com a repórter Elaine Nunes, que vai explicar direitinho pra gente. O que muda? Como é esse novo processo? Não vai mais ter a famosa gotinha, Elaine? Boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite a todos que acompanham o Paraná em Pauta à noite. É isso mesmo, não vai ter mais a famosa gotinha. A partir deste sábado 28, todas as doses da vacina oral contra a poliomielite vão ser substituídas pela dose injetável. Esse novo esquema vacinal vai ser composto por quatro doses que vão ser aplicadas nos 15 primeiros meses das crianças. A primeira dose com dois meses, a segunda com quatro, depois com seis meses e um reforço aos 15 meses de idade. Aquele reforço aos quatro anos de idade que se tomava antes não vai ser mais necessário, porque esse esquema com as quatro doses injetáveis já garante a proteção para as crianças. Essa é uma recomendação do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, feito pelo Ministério da Saúde. O objetivo dessas alterações, que foram baseadas em estudos e em novas evidências, é manter a erradicação da poliomielite aqui no Brasil. Desde 89, a gente não tem mais nenhum caso registrado da doença aqui, que é uma doença grave causada por um vírus e pode causar a paralisação, principalmente dos membros inferiores. Desde 94, o Brasil é certificado como um país livre da poliomielite. E para que continue assim, a gente precisa manter a vacinação, respeitar essas alterações, porque embora a gente não tenha doença aqui no Brasil, em outras partes do mundo ainda há circulação do vírus. Então é super importante manter as crianças vacinadas. A gente não tem mais a gotinha, mas tem a vacina injetável, que é gratuita e está disponível nos postos de saúde e garante a proteção das nossas crianças para continuar se mantendo livre dessa doença. Tá certo, obrigada pela informação, informação importante. Obrigada, Helene.